Qual que é agora? 3008 3008, gente Máquina SUV Tecnologia Perfeita Segurança Muito E negociação Com certeza, isso é o fundamental aqui Aqui você garante o melhor negócio Além de tudo, gente Isso eu posso garantir pra você Cubro qualquer proposta da concorrência Quer mais gostoso que isso? É só vir Venha Só falta você Venha Gente, olha o compromisso dele com você Dá uma olhada 308 3008, perdão Uma SUV da Peugeot Com segurança Tecnologia espaçosa Motorização A motorização dela é 1.6 Turbo Tá? É a mesma linha Nós estávamos dando uma olhada no RCZ Então eu quero falar pra você Ouvintes do Shop Tour Só não faz o melhor negócio quem não quer Hoje você tem condições São José dos Pinhais Fica a loja Prestige Veículos É onde está o melhor negócio A emoção está aqui Só falta você Venha pra cá Avenida das Torres 1719 Telefone 35237800 Falou tudo Feijou Prestige Venha pra cá E aí